Você que quer caprichar na decoração da sua casa, precisa visitar o Mundo Egípcio Casa e garantir, olha, estão com promoções de cadeira com até 40% de desconto. E são várias cadeiras, são N modelos. E mais, também estão apostando grane nos lustres, porque tá de arrasar os valores. Isso mesmo, Ana. Nós compramos um container, tá chegando agora com mais de 200 lustres exclusivos pro nosso cliente aproveitar agora pra final de ano. Com certeza vale muito a pena Mundo Egípcio em dois endereços. Hoje nós estamos aqui na Avenida Manuel Ribas, 4111, loja com estacionamento próprio. E tem agora do centro. Isso, na Comendador Araújo, 510, fazemos plantão aos domingos aqui na loja da Manuel Ribas. Você que tá vindo em Santa Felicidade, vem aqui, eu garanto pra você que a loja é excelente. Mundo Egípcio Casa pra você.